Olímpicos Inverse, ou seria melhor chamar ele de Olímpicos Reverso 3? Salve, salve, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Kula e você está no Manual da Corrida, o seu canal de corrida no YouTube. E hoje é dia de Olímpicos aqui no canal, Olímpicos Inverse. Esse lançamento que foi um dos mais pedidos na história recente do canal, muita gente esperando o review desse tênis aqui, por quê? Porque ele parece ser um ótimo custo-benefício dos tênis de amortecimento e ele mudou bastante em questão ao Reverso 2, se a gente fosse levar em consideração como parâmetro de comparação. Mas antes de eu te contar tudo sobre ele, eu queria te pedir um favor do coração. Já se inscreve no canal aqui embaixo, clica no botão, inscrever-se é de graça na faixa Novasco e não leva mais de 3 segundos. Então, se você está curtindo nossos vídeos do canal, ajude outras pessoas a curtirem também. Se inscreva no canal e bora pro vídeo. Bom, vamos começar pelo ajuste desse tênis aqui, que é formado por um cadarço bastante áspero, muito áspero mesmo, por uns passadores na lateral, que é como se fosse um fio de nylon reforçado, onde ele passa. E lá no final, o furo pra você prender o tênis. Não tem um furo extra, é apenas o último furo mesmo pra dar aquele ajuste bacana. Mesmo o cadarço sendo muito áspero, eu precisei dar dois nós, eu achei que não precisaria, dei um nozinho só e em algum momento ele desamarrou. Então, dois nozinhos pra ficar com o ajuste perfeito e não desamarrar. Mas no geral, o ajuste ficou muito bom. Ele é um tênis bem diferente, essa parte da lingueta sendo muito fina e muito larga, fez com que ela ficasse um pouco engruvinhada quando eu apertei ele pra dar aquele ajuste no pé. Mas é mais a parte estética mesmo, não me machucou e não incomodou em nenhum momento. Mas a parte do calcanhar, se você não amarrar bem, bem mesmo, deixar ele bem firme, ele tem aquela sensação de estar solto no calcanhar que eu não gosto. Então, eu precisei apertar um pouco mais do que eu gostaria pra deixar o ajuste perfeito. No cabedal, um cabedal em nite, aqueles crochês da vovó. É aquele material um pouco mais quente, então nesses dias de muito calor é mais complicado. Mas por eu ter comprado uma cor um pouco mais clarinha, eu não tive esse problema. Na parte da frente é todo furadinho, vazadinho, então essa parte é muito mais respirável do que o restante do cabedal. Ele tem uma clipagem de contraforte média, tem um pouquinho de espuma na parte do calcanhar e na lingueta nada de espuma, só o tecido da lingueta mesmo. Mas ele tem uma forma já de média pra larga, que eu gosto muito, meus dedinhos ficaram tranquilos na parte da frente e eu peguei um número a mais que o casual. Mas pra esse caso aqui, se você gosta do tênis mais justo mesmo no seu pé, pode até pegar um número do casual mesmo, porque ele sobrou mais de um dedo na frente ali com um número a mais que o casual. Mas como eu gosto, eu prefiro ficar sobrando mais do que faltando, eu continuaria pegando um a mais que o casual. E no geral, um cabedal muito mais voltado pro conforto mesmo, mesmo não sendo dos mais confortáveis, do que pra respirabilidade, mesmo tendo bastante furinhos na parte do peito do pé aqui, na parte dos dedinhos do pé. Na entressola, a Olímpicos já colocou aquele novo composto, o Eleva Pro Max. Eles estão fazendo igual a Apple agora, né? Eleva, Eleva Plus, Eleva Pro, Eleva Pro Max, é isso aí. Então esse aqui é o novo composto, que já veio pro Corre Max também e veio também pro Olímpicos Inverse, que é seu primo pobre. Mas é um composto muito macio, muito macio mesmo, de verdade, e também tem uma resposta muito boa. Mesmo sendo um tênis mais voltado pra amortecimento, eu senti uma ótima resposta nele também. E esse novo composto, Eleva Pro Max, além de vir mais macio, ele veio mais leve. Isso daí é absurdamente bacana. Ele tem 8mm de drop e eu já tô aqui com o nosso durômetro, mesmo sabendo que ele não é preciso, mas eu sei que vocês gostam, então eu sempre trago. Essa entressola aqui, ó, está medindo 28 shorts. 28 shorts é muito macio e é realmente isso mesmo. Ele é muito alto, ele é bastante alto, mas mesmo assim a maciez é sentida com muita facilidade. No solado, borracha nessa parte em preto desenhado aqui e nessa parte em verde atrás também. Toda essa parte em branco sujo é direto na entressola, o mesmo material que é feita a entressola. Mesmo não tendo muita borracha aqui na parte do solado, as principais partes, que é a parte da frente da propulsão e a parte do calcanhar onde grande parte dos corredores aterrizam, tá bem servida e bem coberta. E essa borracha também já é a Gripper Plus, que é aquela evolução da borracha Gripper, que a marca promete que dure 40% a mais do que a versão anterior, além de melhorar o grip e a tração da sua passada. E realmente é isso? É, eu já testei o outro modelo que tem essa borracha aqui, o Corre 4, já corri mais com ele, muito mais mesmo com ele e a borracha tá zero bala, zerado. Coisa que na versão anterior, com poucos quilômetros, você já sentia alguns poucos desgastes ali. Então, pra mim, realmente é uma ótima evolução da borracha, mesmo nesse modelo não tendo tanta borracha, como eu já disse, na parte do solado, ele ainda assim vai ter uma durabilidade muito boa, chegando com facilidade aos 800 quilômetros, o que torna esse tênis um ótimo custo-benefício. Mas, e no visual? Vocês curtiram o visual do Olympus Inverse, esse tênis da Olympus aqui? Essa cor foi a cor que eu comprei mesmo, é o que escolhi, e pra mim era a cor mais bonita que tinha disponível. É um bege, com detalhes em laranja e verde-limão, pra mim é muito bacana, eu gostei de verdade. Mas, em questão de acabamento, eu tenho alguns pequenos, mínimos detalhes que eu poderia melhorar. A parte da lingueta é uma delas, eu deixaria ela um pouco diferente, eu não sei, porque essa lingueta, ela fica meio que engruvinhada, assim, ela tipo junta, e ela fica meio dobradinha, umas partes dela, é mais em questão de estética mesmo, em questão do visual, como a gente tá falando aqui. Mas não tem nenhuma costura torta, nenhuma linha sobrando, nenhuma cola aparente, e nada disso. A Olympus tem melhorado muito, e caprichado demais, na parte do acabamento dos tênis que tá lançando atualmente. Esse aqui não foi diferente. Mas e você, curtiu o visual do Olympus Inverse, esse tênis da Olympus aqui? O que achou? Escreva nos comentários suas opiniões, porque é hora de pôr esse tênis na balança, que a propósito já está postos e agora está ligada, pra me dizer que o Olympus Inverse, no tamanho 41 masculino, tá pesando 274 gramas, exatamente, apenas 274 gramas. Pra vocês terem ideia de comparação, o Reverso 2, pra mim, esse aqui é a evolução do Reverso 2, pesava pra mais de 340 gramas na minha numeração. É realmente incrível o que a Olympus fez com esse novo composto de entressola. Porque na minha visão, é aqui que eles reduziram o peso drasticamente. E o que tá muito bacana também, é o preço dele. O valor de lançamento já foi muito baixo, 349,99, 350 reais. Que na minha opinião, pra um tênis da categoria amortecimento, é incrível. É um preço maravilhoso. 350 reais no valor de lançamento, eu acho que logo menos ele entra em promoções, aí pra baixo dos 300 reais, e olha, é incrível. É um ótimo custo-benefício, mesmo você pagando os 350 reais, que é o preço de lançamento dele, já vale a pena demais, muito mesmo. Ah, e obviamente aqui no canal sempre tem aquele link e cupom maroto, que estarão na descrição do vídeo. Lá vai ter o melhor link e cupom que eu puder encontrar, pra te ajudar a economizar a comprar esse tênis da Olympus, beleza? Use nossos links, seja feliz e ajude o canal. Mas Marcelão, você falou um monte de coisa sobre esse tênis aí, mas eu quero saber mesmo se pra correr ele funcionou, se é bom. Vou contar pra vocês, meus jovens. Vamos lá, começando pelo ajuste. Pra mim, o ajuste não ficou perfeito. Ficou nota 8 de 10 ali, que já é bom, é bacana, mas essa parte do calcanhar é que realmente me incomodou um pouquinho. Mas depois que eu apertei um pouco mais forte, dei dois nozinhos ali, não tive tantos problemas, e durante a corrida eu não tive problema de ficar raspando na parte do calcanhar, até porque o tecido do calcanhar por dentro aqui é muito macio, então não me machucou, não incomodou durante a corrida. Quando eu tava andando com ele, eu sentia que ele não tava preso o suficiente no calcanhar. Mas como eu disse, durante a corrida isso não aconteceu. A entressola é uma baita evolução. É incrível o que a Olympus fez com essa entressola. Desde o Corre Max, que eu não tive a possibilidade de testar, mas eles conseguiram trazer a mesma tecnologia pra modelos um pouco mais simples, com preço mais baixo, e mesmo assim manter a qualidade, a maciez e o peso bem mais baixo desse composto novo da Olympus. Para mim, perfeito. 274 gramas pra um tênis de amortecimento com essa quantidade de entressola, é realmente de tirar o chapéu. A parte da borracha realmente foi uma evolução incrível. Essa Gripper Plus da Olympus é muito melhor. Ela realmente dura muito mais e realmente escorrega muito menos, principalmente em dias mais molhados. No geral, esse daqui é um tênis incrível, um ótimo custo-benefício. Eu compraria ele facilmente pra fazer até maratona com ele, sem problemas mesmo. R$350, que é o valor cheio, já é um ótimo preço, considerando que os tênis de corrida estão cada dia mais caros. Então você ter um tênis por R$350, que dure 800 quilômetros, e você possa correr até maratona com ele, é realmente um ótimo custo-benefício. Mas me conta você, você já correu com o Olympus Inverse, com algum outro tênis com tecnologia Eleva Pro Max? O que achou? Escreva nos comentários suas opiniões, porque as pessoas estão lendo seu comentário, antes de decidir se vão ou não comprar os tênis que eu testo no canal. E se chegou até aqui também, um grande abraço, até o próximo vídeo! Tchau!